Oi galerinha, aí nós aqui por aqui de novo, né? Hoje estamos em Carreideira, olhando para o Caruaru, alguns amigos aqui, guerreiros, frangalinhos, galera aqui. Aí hoje eu estou indo lá para Caruaru, a galera aqui em Carreideira de Salada, né? Nós só estou esperando chegar uma batata aqui para nós arrochar para lá, viu? Aí galera, nós já estamos coletando fruta, está aqui até a Orocoa, aí eu vou filmar para vocês, me desculpa estar falando assim, porque eu estou com uma parede na boca e é ruim, aí esse vídeo vai ser só, aí ó, o grupo dos caras, é nós na fruta. A gente aí, olha, que é na cara de fruta, mas eu espero não ficar ligado, a gente chegar também fora da Orocoa, eu vou falar para Caruaru, eu vou filmando aqui, eu vou meter a fruta para vocês, agora chega em Orocoa, aí só terminei de carregar em Orocoa. Aí a gente já pegou uma parte da mercadoria aqui no Ceasa, e vamos buscar ali do Caruaru, porrozeiro. O leireiro está aí, descansando, para botar pressão, ele tem um pouco, mas o Caruaru, a gente vai fazer o Caruaru também lá, né? A coisa é isso aí, galera, a gente vai lá em busca do Caruaru, guerreirinho, funelinha, ele está ali dentro do Ceasa, pegando melão, aí daqui a pouco nós sai todo mundo lá, buscando Caruaru, aí pega a parte da mercadoria, pesadolinha, Orocoa, aí pronto, aí só termina lá, esse é o moído. Eu não vou nem filmar, eu apareço sempre que ele está feito demais, eu com esse aparelho aqui, está muito ridículo, mas é assim mesmo, né? Aí é a carreteira aí, da galera lá de Caruaru, os amigos meus, né? Aí eu vou para lá com eles. Tá beleza?